O Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 4 a 1. O resultado manteve o galo na vice-liderança da Série A e teve um golaço de Dátolo. O lateral Pará ficou na saudade após o elástico caneta do argentino. A bola só parou no fundo da rede. Dátolo, o autor da jogada de craque do fim de semana.